Cheguei em casa com a namorada Me veio uma fome de comer bolacha Abri o armário, não encontrei nada Não tinha uma bolacha pra minha namorada Eu tava com fome, ela também Vou lá no mercado, espera aí meu bem Tenho muita fome e muita vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se não chegar logo eu vou comprar um pão Ou na padaria ou no mercadão Eu não sou mulher de esperar um tempão Minha fome já tem nome E eu vou comprar um real de pão Um real de pão E eu vou comprar dois reais de pão Dois reais de pão E eu vou comprar um real de pão Peguei Dois pães pra nós rangar E faltou a bolacha pra completar E um suco gelado pra nós tomar Pra nós tomar Estou com fome, muita fome Doida pra comer bolacha É gostosa, crocante leve e solta Doida pra botar na boca É gostosa crocante leve doida Doida pra botar na boca E eu vou comer só creme crack Lequei em casa com a namorada Me veio uma fome de comer bolacha Abri o armário, não encontrei nada Não tinha uma bolacha pra minha namorada Eu tava com fome, ela também Vou lá no mercado, espera aí meu bem Tenho muita fome e muita vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se não chegar logo eu vou comprar um pão Ou na padaria ou no mercadão Eu não sou mulher de esperar um tempão Minha fome já tem nome Que eu vou comprar um real de pão Tá gostoso? Tô, 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 tô